Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal e hoje nós temos uma nova plataforma aqui de WhatsApp, tá? É isso aí, uma nova plataforma de um pessoal muito bacana que desenvolveu aí, Clique Massa é o nome da empresa bacana que criou essa nova plataforma, tá? E vou falar muito mais sobre eles e sobre essa plataforma bem bacana aqui neste vídeo, tá? Então fica comigo até no final deste vídeo, você que tem interesse de aumentar as suas vendas, divulgar teu produto ou seu serviço numa plataforma muito bacana e que é nova e está se especializando cada dia a mais, deixando ela num momento muito perfeito e que cada dia, com certeza, eles vão estar colocando novas funções e novas coisas muito interessantes pra ajudar você que é empresa ou você que divulga e vende na internet, tá bom? Ou seja, pra todo mundo que utiliza o WhatsApp, que é a ferramenta que mais é utilizada pra divulgar e vender hoje em dia no marketing digital e em geral em empresas e tudo mais, beleza? Então aguenta aí, vou rodar a vinheta Chegando agora aqui no canal, olha só, muito importante que você se inscreva aqui no canal, tá? Se você se inscreve no canal e ativa as notificações, você acaba recebendo sempre a notificação dos vídeos novos que aqui a gente faz sobre marketing digital, redes sociais e programas Então se você tem interesse em aprender e saber sobre algum desses assuntos, não te custa nada, clica aí e se inscreva no canal Agora vamos lá pra tela, que eu vou mostrar lá na tela mesmo, na prática, como que é essa plataforma, como ela ficou, como vai funcionar Tudo pra você entender, vamos lá Muito bem pessoal, já aqui na tela então do computador pra mostrar pra vocês Então é esse aqui, é o site, tá? Eu vou estar deixando na descrição do vídeo pra vocês acessar Lembrando, pra fazer o cadastro, tá? É bem tranquilo, vocês não tem, não precisa se preocupar Provavelmente ele vai abrir assim, provavelmente não, ele vai abrir assim, deixa eu voltar aqui Olha, vai abrir assim pra vocês o site, tá? O site vai abrir assim pra mim, já tá aqui logado, que eu já, claro, tenho uma conta, né? Então, você não tem conta ainda, você vai fazer o que? Vai clicar aqui, ó, em me cadastrar Clicou aqui, ele vai pedir pra te colocar aqui teu nome, o seu WhatsApp Pode colocar, é bem seguro, tranquilo Tá, um e-mail, tá? Que você precisa pôr um e-mail e você vai colocar uma senha sua aqui E vai clicar em concluir, tá? Depois que você concluiu, beleza Você clica aqui para ter o acesso Ele já vai aparecer aqui pra você Você vai colocar teu e-mail que você cadastrou lá e sua senha E vai clicar em entrar Lembrando, o cadastro é gratuito, tá? Pra você acessar a plataforma Bom, essa aqui é a plataforma, tá? Já deixar um parabéns aqui pro pessoal da Clique Massa Que criou a plataforma e bem clean Muito clean, muito bem legal, assim, bem bacana Eu acho muito bacana, assim, quando é limpo E você consegue entender bem E bem, do modo bem prático Bom, vamos começar aqui de baixo pra cima Explicando pra vocês Bom, pessoal Toda e qualquer dúvida É aqui o suporte da empresa Direto com a empresa deles, tá? Então assim, pessoal Não adianta ir na conta lá do Instagram do Osmar Lá na minha conta e me perguntar Não consegui fazer o cadastro Como é que funciona Qual que é o preço Qual que é nos que Pessoal Eu estou divulgando a plataforma, tá? Então assim Pra maiores informações Dúvidas e tudo mais Você cria um cadastrinho aqui Bem simples Não tem custo Se você tá se interessando sobre a plataforma E clica aqui Chama o pessoal da equipe Do suporte deles aqui direto E pronto Já vai sanar todas as suas dúvidas Beleza? Fica a dica aí então Que se torne também muito mais prático E tudo mais Bom, pessoal Aqui, minhas conexões É o número de contato O número do WhatsApp Que você vai cadastrar Pra utilizar a ferramenta, tá? Aqui então Bem simples, né? O número de contatos Que esse número E esse chip foi cadastrado Essa conexão Que se chama, né? É número de mensagens enviadas Lidas E respostas Respondidas, desculpa Tá? Então assim Eu ainda não utilizei Só fazendo testes, tá? Porque como eu falei A plataforma é nova É muito importante Muito interessante E agora É que eu já começo A utilizar ela, tá? E por ser nova É bom Porque eles vão estar colocando Muito mais Funções Nessa plataforma E tudo mais Então vale a pena Você adquirir ela agora Começar a querer Usar ela agora No caso Porque você vai acabar Entrando Numa plataforma nova Que a cada momento Tem uma função nova Pra você utilizar Bom Continuando Conexões Pessoal Aqui em conexões Tá? Você pode vir por aqui Adicionar uma conexão Mas como eu estou aqui Vou colocar Vou ir por essa sequência Aqui agora Mostrei aqui Mostrei aqui Vamos lá Conexões Bom Conexões Pessoal Aqui a gente vai ter que Cadastrar O nosso número Tá? O nosso contato Tá? Então o que vai acontecer Aqui? O meu está conectado Então você no caso Vai aparecer aqui Vai pedir pra você Adicionar uma conexão Então você vem aqui Adicionar conexão Então aqui pessoal Isso aqui É algo que Eu vou deixar Pra que vocês Entrem em contato Com o suporte Pra ver questões De valores Tá? Porque aqui você Não está comprando Um programa De WhatsApp Um programa Que você vai utilizar E sim Uma plataforma Que tem conexões Então aqui você vai Escolher também Quantas conexões Quantidade de conexões Conexões Quando eu digo conexões Pra vocês entenderem bem É quantas contas De WhatsApp Você quer adicionar Eu quero adicionar uma Quero adicionar cinco Você vai colocar aqui E vai lá E vai negociar com eles Ver o preço Tá? A ideia aqui tem a forma Pagamento Cartão Pix Tá? Aqui adiciona o CPF Tá tudo bem Aqui pra gerar aqui E fazer o seu pagamento Tá? Essa questão de pagamento Eu deixo mais Com a própria empresa Pra vocês Tá? Como eu tenho um número Só cadastrado aqui Vou deixar um Então você fez aqui O acerto com a equipe Com o pessoal da Clique Massa Já acertou A sua conta Tá liberada Uma ou cinco Dez Não sei quantas Vocês vão adicionar Aqui Tá? E logo mais Eu vou explicar Por que é bacana De repente ter bem mais Do que uma Eu já vou mostrar Pra vocês Explicar o motivo Do qual é mais bacana Ter mais contas Tá? Uma das questões Já deixo de cara Dizer que é A questão do Evitar bloqueios De conta Tá? Então quanto mais contas Melhor Vamos lá Como é teste A gente deixou uma só aqui Então cadastro Essa pessoa aqui Você pode cadastrar Pessoas aqui Com tag Tá? Então você clica em tag Se você deseja cadastrar Alguma pessoa Com a tag Com as tag Aqui tem dois exemplos Né? Então aqui seria muito fácil Que você pode Excluir Se você quiser Depois que você criou Você clica em nova tag Pra criar tags Tá? Coloca aqui uma descrição Nome na pessoa Uma tag Que você quer colocar aqui Tag 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 Sei lá Teste Tag teste Por exemplo Você pode estar colocando aqui Escolhe uma cor Tá? Aqui A cor que você desejar Tá? Aqui Tá? Beleza Clica em salvar Tag Tag criada com sucesso Tá? Ok Pode ver que ela já apareceu aqui Tá com uma azul Mas beleza Não tem problema A gente muda A gente põe aqui Como a gente quiser Amarelo aqui Beleza Aqui A gente coloca a cor que quer E pronto Tá prontinho Tá na cor que a gente deseja Tá salvo aqui Por exemplo A gente não quer Mais essa tag A gente quer mudar Alguma coisa Ou você daqui a pouco Não quer ter essa tag Então você simplesmente Vai vir aqui E vai clicar Nessa lixeirinha Pra excluir Bom pessoal Mostrei então Como você faz Pra criar tag Aqui né Tranquilo Deu pra entender Bem legal Agora pessoal Contatos A gente clica em contatos Agora aqui em contatos É bem bacana Bom pessoal Quando você clicou em cadastros Aqui em cadastros Contatos Então o que eu poderia fazer aqui Pessoal Poderia importar Do whatsapp Pra cá Então se você clica aqui Importar Vai aparecer todos aqui Pra você Não vai aparecer Praticamente Não vai aparecer nada aqui Porque eu importei Do whatsapp Todos os contatos Então eles abriram Todos aqui Então eu podia fazer o que agora Aqui Eu podia selecionar todos Se eu quisesse E eu poderia Importar essa lista Exportar essa lista Importar não Desculpa Exportar essa lista Pra minha A minha área de trabalho Aqui ou pra mim Pro meu downloads Aqui Posso baixar essa lista Toda aqui Baixei Todos os contatos Baixei eles aí Eu poderia também Importar uma lista Aqui pra dentro Que eu queira Fazer algum trabalho Então eu poderia Importar alguma lista Aqui Clicar em importar Então ele vai abrir Aqui pra mim Olha aqui pra mim Já fazer aqui A escolha De um arquivo Aqui por exemplo Aqui é contatos Poderia buscar uma lista Que eu trouxe De algum lugar Uma lista extraída De algum outro lugar Ou uma lista fornecida Eu pego essa lista Poderia clicar em abrir Então aqui Eu clico Seleciono Clica em abrir Ela já vai abrir Aqui a lista toda Então pra te importar Ela pra dentro Bom e voltando aqui Pessoal Poderia também Adicionar Colocar um novo contato Então posso colocar Um novo contato Dentro dessa lista Só clicar em novo contato Então você iria colocar Então você iria colocar aqui Nome do contato Variável Número de telefone E simplesmente Pode também estar colocando Tag Nova tag Você salva ele Com uma nova tag Se você quiser Depois encontrar Facilmente Esse contato Por tag E clicava em salvar E também Então pessoal Teríamos também A opção aqui De excluir contatos Então aqui Excluir contatos E excluir os contatos Então Beleza Acho que deu pra entender Também essa parte aqui Como eu já Também se vocês ficarem Com alguma dúvida O whatsapp Do suporte Do clique massa Tá aqui Qualquer dúvida Pessoal Qualquer dúvida mesmo Pessoal E muita gente boa Pessoal Cadastros aqui então Contatos Tudo certo Beleza Agora vamos aqui Envios Envios Essa função aqui É o que mais As pessoas utilizam hoje Nos sistemas De programas De whatsapp E na plataforma também Envios Você clica em views Aqui nós vamos fazer Envios em massa Pessoal Envios de mensagem Pra divulgar teu produto Seu serviço Pra divulgar qualquer coisa Então olha só Aqui a gente tem Só um exemplo Aqui você iria Clicar em nova campanha Bom pessoal Clicou aqui em nova campanha Bom lembrando pessoal Eu vou dar só uma pincelada Uma demonstração Aqui sobre o programa Esse é o primeiro vídeo Sobre o programa Então a gente vai só demonstrar Dando uma resumida Sobre as funções dele Mas vai ter outros vídeos E aí mostrando Especificamente Sobre como funciona isso Como funciona aquilo Bem mais detalhado Tá Então aqui Você iria colocar aqui Campanha Testem o nome Da sua campanha Você pode agendar A sua campanha Você pode colocar aqui Selecionar por tags Tá E aqui você poderia Colocar algum texto Criei agora isso aí Conheço agora mesmo A mais nova plataforma De envios de mensagens Clique massa Confira Você pode ver Que ficou aqui em cima Tá O textinho Que eu coloquei aqui Não gostou Clica na lixeira Exclui Tá Então aqui Vocês tem também As variáveis padrão Você pode colocar nome E o período do dia Então você pode estar colocando Aqui Fica bem legal Aqui você pode estar colocando Legenda de imagens Então aqui você pode estar Colocando até 5 imagens Vou colocar uma aqui Para exemplo Para vocês visualizar Olha aqui Vou colocar uma aqui Só Olha aí Que legal Tá Então aqui Uma como exemplo Uma imagem Tá Aqui nós teríamos botões Então por exemplo Vamos dizer que aqui no texto Que eu coloquei aqui Eu coloco aqui Eu vou mudar aqui Clique massa Você gostaria de conhecer E saber mais sobre Pan Beleza Olha aí Então eu fiz uma Aqui eu deixei uma pergunta Falei alguma coisa E aqui então Olha só que legal Tá aqui o textinho A imagem Textinho E olha aqui Aqui eu ia colocar Aqui em botões Então Olha Já tenho aqui Quero Não Deixa tudo em letra maiúscula Então você poderia colocar aqui Talvez Ou Outra coisa Você que inventa Enviar contato O que seria Pessoal Aqui eu poderia Por exemplo Vamos dar um exemplo Que eu estou Eu estou divulgando Eu estou usando Essa plataforma Para divulgar Uma empresa Por exemplo Mas eu quero Que as pessoas Entrem em contato Com esse outro Número Se elas tiverem dúvida Por exemplo Eu estou divulgando A plataforma Então eu quero Que eles entrem Em contato Com a pessoa Lá Tal Então eu colocaria Ali o nome Da pessoa E o telefone Dela Aqui Opa É número Eu colocaria Então o nome Da pessoa Que você Se tiver interesse Tem que entrar Em contato E nome Da pessoa E telefone Da pessoa Iria aparecer Aqui embaixo O nome Da pessoa E o contato Com quem Essas pessoas Deveriam conhecer Conversar Então aqui Já tem aqui Mas você Nesse caso A maioria Vai usar aqui 100 E vai deixar assim Quero ou não quero Essa é uma coisa Bem bacana É bem diferencial É bem provável Que vocês não tenham Conhecido uma plataforma Que tem essas opções De deixar botões Prontos assim No envio de mensagens Então até comenta Na descrição do vídeo O que você achou Da ferramenta depois Olha aqui Então aqui Nós vamos escolher O modo de envio Enviar até a conexão Ficar offline Então já diz Até ficar offline Enviar intercalando Conexões Quantidade de envios Para intercalar Então O que seria isso aqui Pessoal Isso aqui é por exemplo Que eu comentei antes Eu tenho aqui Uma conexão Ou seja Um whatsapp conectado Que eu mostrei para vocês No início Que eu só tenho um E se você comprasse Cinco números Se você tiver dez Ele vai intercalar As conexões Ou seja Ele vai intercalar O chip A conta de whatsapp Que você tem Se você tem cinco Ele vai ficar enviando Por exemplo Mil mensagens Num contato Mais mil Ele vai trocar De número Vai para o próximo Próxima conta Do whatsapp Enviou mais mil Ele vai para o próximo Conta do whatsapp E assim por diante Ele vai trocando As contas Ele vai intercalando As contas Ok? Deu para entender Enviar por conexão Selecionada Ou seja Só por essa conexão Porque é a única Que eu tenho Então ele iria enviar Só por essa conexão Aqui, tá? E aqui É uma coisa Muito extraordinária Que eles fizeram Enviar Por todas as conexões Ao mesmo tempo Então se eu tiver Cinco contas Que eu comprei Com eles aqui Coloquei Cadastrei Cinco conexões O que vai acontecer? Eu vou poder enviar Por exemplo Vamos dizer que eu coloquei aqui Cem Ou coloquei mil Mensagens Para serem enviadas Aqui Se você marcar Aqui Você tem cinco contas Ele vai enviar Cinco mil Mensagens Tudo Na mesma hora No mesmo minuto E mesmo segundo Ou seja No mesmo instante Automaticamente Nas As cinco contas Vão disparar Mil mensagens Todas ao mesmo tempo Para que serve isso? Para aumentar tudo Suas vendas Sua divulgação E essa função Ela é bem A cara Criada Para quem Quer fazer um lançamento Quer Fazer uma live Vai fazer uma live Quer chamar todo mundo Para visualizar Esse conteúdo Então Dispara Na hora Na hora Para todos Para todos Para todos comparecer É muito bacana Essa aqui É praticamente É um disparador Mesmo Disparador Turbinado Tá Aqui Intervalos de segundos Entre as mensagens Enviadas É uma ótima É um ótimo intervalo Você não precisa mexer Eu acho que É um intervalo Bem bacana De 20 a 40 segundos De uma mensagem Para a outra Tá Então O que você faria Aqui pessoal? Aqui Estaria pronta A sua mensagem Seria clicar aqui Enviar Campanha Tá Só que É um detalhe Que daqui a pouco Eu já vou explicar Mas vamos clicar aqui Vamos dizer que Você fosse clicar Em enviar a campanha Tá Então olha aqui Campanha iniciada Com sucesso E olha só O que acontece Em andamento Tá Eu vou pausar Porque eu estou Fazendo esse vídeo Aqui num horário Bem tarde E também Porque É uma campanha Teste Que não vou ficar Enviando para toda Essa quantidade De pessoas Tá ok pessoal? Mas ele já iria Começar o envio Ele já iria Começar a fazer Esse disparo Ele já ia enviar Para todas Essas pessoas A campanha Que eu enviei ali Tá Bom Nesse caso Eu deixo pausado Porque eu não Vou utilizar isso Agora Vamos para uma Segunda parte Que é o seguinte Que é uma Sequência disso aqui Porque aqui A gente vem Respostas automáticas Ou seja A gente criou Uma campanha E vai ter pessoas E vai ter pessoas Que vão clicar No sim Ou que não E o que vai acontecer Bom Vamos lá Que eu vou mostrar Clicou em Respostas automáticas A gente já caiu Aqui em Respostas automáticas Vem aqui em Vem aqui em Nova resposta automática E aí Vamos lá Para me explicar Para vocês Lembrando que Se você ficar Com alguma dúvida Esse é o primeiro vídeo Tá E a gente vai fazer Mais vídeos Explicando mais detalhadamente Sobre as funções Tá E até também Se tiver algumas Coreções A gente vai Vai estar fazendo Mas qualquer dúvida Sobre as funções O suporte deles Está aqui E você pode tirar Qualquer dúvida Na hora mesmo Tá Direto no WhatsApp Claro Então olha só Respostas automáticas Pessoal Então o que acontece Aqui pessoal É o seguinte Aqui a gente colocou O botão lá De quero E não Tá Utilizar botões Lembrando que É assim E o que acontece Pessoal Aquela mensagem Que a gente enviou Lá As pessoas vão responder Então a gente pode enviar Uma resposta automática Para o sim E o não Por exemplo aqui Resposta Qualquer resposta Que a pessoa enviar Então a gente envia Uma imagem A gente pode enviar Aqui uma legenda Pode enviar uma imagem Para essa pessoa Tá Vou pegar uma outra imagem Aqui Eu coloquei Uma outra imagem Aqui Tá Que eu quero enviar Para aquela pessoa Aqui Digitar qualquer resposta Então assim Eu vou fazer Um exemplo Certo Se a pessoa Responder Para mim Uma resposta Personalizada Com exemplos Tem os exemplos Aqui Sim Letra maiúscula Tem que ser letra maiúscula Assim como está Ali No caso Seria quero No caso Que eu coloquei Então Letras maiúsculas Quero Beleza Então aqui Qual seria A ação Da resposta Personalizada Sem ação Ou sair da lista Nesse caso Se a pessoa Digitar Eu quero Quero no caso Que é a palavra chave Ele vai me enviar Uma mensagem De resposta Automática Com a imagem E com o texto Que eu vou Estar digitando Aqui Tá Aqui você coloca Uma descrição Do que quer Para você Se encontrar Melhor E aqui Você coloca O texto Tá Eu estou colocando Aqui Alguma coisa Aqui Tá Texto Tal Você coloca Aí o que Que você quer Explicar Ou repassar Para essa pessoa Depois Porque ela Ela colocou O que quer Então você vai Explicar Para ela O que ela vai Ter O que ela vai Ganhar O que ela vai Receber E tudo mais Vamos suponhamos Que seja um ebook Que você digitou Lá Ah Você quer Conhecer mais Sobre essa Plataforma Então aqui A pessoa Iria digitar Como que funciona A plataforma Como que ela é O que ela faz Tudo mais Se fosse um ebook Que ela ia dizer Quero Então ela ia estar Aqui você Iria estar escrevendo Lá Que bom Que você respondeu Que sim Aqui está Vou estar te enviando Seu ebook Blá 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 Que você vai escolher O arquivo Que você vai enviar Para a pessoa Que ela vai receber Então Essa é a resposta Automática Tá E caso Pessoal Ela responda Aqui Não Tá Então se ela Colocar aqui Não Você coloca Aqui a saída Da lista Porque se ela Não tem interesse Não tem por que Ficar na sua lista Então você coloca Uma mensagem Aqui também Para ela receber Por exemplo Lamentamos E tal Não sei o que Você vai inventar É do seu É você que vai escolher A forma que você vai desejar Aqui As palavras Do quais vai colocar Para a pessoa Explicando para ela Já que ela não tem interesse E vai colocar aqui A seleciona Quem saiu Da lista de envios Até porque Não tem por que Você ficar enviando Mantendo Esse contato Se ele não Há interesse Em seu produto Seu serviço Na sua divulgação Que você irá fazer Então é importante Aqui para quem dizer Sim Ou quero Ou palavras do exemplo Que vai estar aqui Sim Não Sair da lista Então Qualquer resposta Também válido Então pessoal Essa aqui Eu acho que deu para entender Também Mas reforço Todo momento aqui Que qualquer dúvida Sobre as funcionalidades Chamo o pessoal Aqui no Whatsapp Sanamos aqui Então passamos Por essa parte De envios em massa A gente chega aqui No chip virtuais Pessoal Chip virtual É o seguinte Eu vou só dar uma resumida Porque eu já fiz um vídeo Sobre chip virtuais E eu vou deixar aqui No card Aqui em cima Para você visualizar O vídeo Para você que perdeu Para você entender Um pouco mais Sobre Até mesmo Também fazer O seu cadastro Lá Conhecer um pouco Sobre chip virtuais Tá O que acontece Pessoal Aqui É uma plataforma Da mesma empresa Clique massa Tá Essas são as mesmas E o que você vai conseguir Fazer aqui Você vai conseguir Criar chip virtual É isso mesmo Você Por exemplo Em vez de ir lá Na lojinha Comprar Um chip Você não precisa ir lá E comprar No mercadinho Sei lá Você vem aqui Clica aqui Em chip virtual E pronto Então você Por exemplo Vem aqui Clica Cria um chip virtual Começa a usar Começa a enviar Suas mensagens Tá O chip virtual O chip virtual É bacana Pelaquele quesito Lá Que comentei antes Que quando você Envia mensagens E você quer Que a pessoa Responda Aqui você vai utilizar Por exemplo Para divulgar Mas você quer Que a pessoa Responda O conversa Ou conversa De repente Entre em contato Contigo Se ela tiver Interesse Em alguma coisa Sua Você coloca lá O nome E o número De contato Na opção Que eu mostrei Aqui pra vocês Deixa eu ver Se tem aqui Aqui É igual Aqui na outra Enviar contato Você vai colocar O nome E o telefone Que você quer Que a pessoa Entre em contato Então vai ser Um número Por exemplo Da tua empresa Eu sempre digo O seguinte Não divulga Com o nome Da tua empresa Ter um número Pessoal Porque a situação De bloqueio Quando você Se trabalha De uma forma Muito bem Trabalhada Ela sempre Se diminui Muito As possibilidades De bloqueio Mas Não dá pra dizer Que não tem chance Pode sim ter Eu sempre Nos meus vídeos Digo Que Se você puder Usar outros números Pra divulgação Fazer envio em massa Como aqui Comprar um chip virtual E utilizar esse chip virtual Porque o que acontece Bloqueou teu chip Bloqueou tua conta virtual Vem aqui Clica E cria outra Ah Bloqueou essa conta aqui também Vem aqui E compra outra Compra 10 números virtual De uma vez só E pronto Cria 10 contas Aqui dentro Nas conexões Vem aqui E cria 10 contas Aqui dentro Cria 10 contas Aqui dentro Mais quadradinhos Aqui Clica aqui Cria 10 contas E não tem problema Tá trabalhando Mandou um monte de envio Daqui a pouco Um número bloqueou Não é um número De tua empresa Não é teu número pessoal É um número virtual Você vem aqui Clica aqui Vai abrir um site E você Adquire um número virtual Novo Bem tranquilo Bem simples Dessa forma aqui Você vai poder trabalhar Muito bem tranquilo Lembrando então Que para você entender Chip virtuais Está aqui no card Eu vou deixar ali em cima Para você visualizar Esse vídeo aí De como que funciona Beleza pessoal Então reforçando Tentei explicar Que vai ter mais vídeos Sobre a ferramenta Vídeo sobre funções Em específicos Essas Sobre as novidades Que estão chegando Sobre o clique em massa Sobre as outras opções As outras funções Que eles estão lançando Vai ter vídeo novos E Mas se ficou com alguma dúvida Clica aqui Contato direto com a empresa Que eles vão com certeza Sanar todas as dúvidas De vocês Beleza pessoal Tudo de bom Muito bem pessoal Espero que você tenha entendido Entendeu Gostou da plataforma Gostou do vídeo Se gostou do vídeo Deixe um like bem bacana Lembrando pessoal É o seguinte A plataforma é da empresa Clique em massa Se vocês tiverem então Realmente alguma dúvida Sobre Como eu comentei no vídeo Ali na descrição Vou deixar o contato Do site deles E aí lá dentro Quando você fizer o teu cadastro Que eu já falei Gratuitamente Você lá dentro Vai ter um suporte Direto com o pessoal Da equipe deles Então você pode estar tirando Talvez ficou com alguma dúvida Que eu não sanei aqui Ficou com algum interesse De conhecer a plataforma Entra ali Faz o cadastrinho Entra ali no suporte deles Chama ali direto No whatsapp Claro Chama eles ali Pode sanar Todas e qualquer dúvida Que vocês tiverem E que ficou Aí do vídeo Tá bom Então essa foi a dica de hoje A nova plataforma Que tá tendo aí Vai vir mais vídeos Sobre também Sobre essa plataforma Então fique inscrito E aguarde nos próximos vídeos Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau tchau Tchau